E aí gente, eu sou o Conteira e bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Brotherhood. Então, estamos aqui para um dos últimos episódios, não é mesmo? Eu imagino que inclusive seja o último episódio aqui no single player. Já comentei antes, eu acho que eu ainda vou fazer mais um episódio no multiplayer pra gente ver como é que é se a gente estiver ativo. Não sei, vai ver, não tem mais servidor, né? É um jogo meio antigo já. E nesse episódio a gente vai fazer a última coisa que tá faltando pra gente aqui, que no caso são os glifos. Lembram dos glifos de Assassin's Creed 2 e não tem nada nesse jogo? Então, tem, né? Ao longo da história a gente acabou passando pra alguns lugares e apareceu uma notificaçãozinha dizendo que a gente precisava procurar pelo símbolo de olho pra encontrar. Só que a gente nunca encontrou nenhum propriamente dito, só o jogo nos avisou que tinha um por perto. E vamos finalizar aqui as coisas que a gente tem aqui nesse modo de jogo justamente indo atrás desses glifos. Eu tenho aqui do meu lado um mapinha de lugares em que tem eles e eu vou atrás deles. Aparentemente o mais perto tá por aqui. Então, eu vou lá e a gente vai ver como é que funciona. Também não sei se eles são exatamente iguais aos Assassin's Creed 2. Vai ver nesse jogo eles mudaram um pouquinho como funciona. Porque, meu Deus, como é que eu não achei nenhum? No segundo jogo a gente já encontrou tantos ao longo do caminho. Outra coisa também é que eu não tenho certeza de como eu vou fazer nesse vídeo. porque não é muito divertido, tá? Porque vocês me assistirem pensando. E é isso que eu faço na minha parte do tempo. Então, provavelmente eu só vou mostrar, tipo, diálogos que acontecem... Não é diálogo, né? Porque não tô conversando com ninguém. Vou só mostrar as coisas interessantes que acontecerem e eu resolvendo o problema eu não mostro. Então, gente, oi. Eu sou o Contra que tá editando esse vídeo do futuro. E eu dei uma pausazinha aqui pra falar pra vocês que vocês já devem ter notado que esse vídeo tem mais de uma hora. Ele tá, tipo, gigante mesmo. E eu sei que muitos de vocês não têm interesse em assistir um vídeo de uma hora e dez. E nem têm interesse de ver quais são os desafios que tinha no meio do caminho, os enigmas e as coisas que tem no meio. E vocês talvez só queiram ver o final e, tipo, ver o desfecho disso. Então, eu vou ajudar vocês com isso, porque eu entendo que um vídeo muito longo tem gente que não gosta muito. Então, se vocês não quiserem ver eu resolvendo essas coisas, tá aparecendo aí na tela o tempo pro qual vocês devem pular. Então, é. Se vocês só estão aqui pelo final, e eu entendo isso, podem pular de nada, tá bom? Agora, pra quem quiser ver o processo até chegar lá e as coisinhas que tem durante o processo, que são bem interessantes, na minha opinião, é isso, então. Vocês podem continuar assistindo. Ah, mas tá... É por aqui supostamente. Tipo, nessa coisa. Mas não tá aqui. Eu já procurei aqui. Porque eu lembro que na história a gente passou por aqui e o jogo nos avisou. Só que não tem. Tipo, em nenhum lugar. Será que dentro? Na verdade, eu nunca olhei por dentro. O que que tem aqui dentro? Eu só lembro que a gente matou uma pessoa aqui dentro. Mas não tem nada. Tipo... Ah! Caralho, o que que é aquilo? Os glifos não eram assim, não. Calma, calma, calma. Deixa eu... Deixa eu ver um negócio, rapidamente. Acabei de pensar aqui. Ah... Acho que... Onde é? Base de dados? Locais. Não, tem uns locais que tem um símbolo de olho. Lembrei agora, tem uns... Mas eu não sei se tem mesmo, se eu tô meio esquizofrênico. Aqui, ó... Isso é real. Ali no cantinho também tem, ó... Zero de dez... Ah, então tem dez glifos. Eu tô olhando uma imagem que o mapa eu não contei. Tá até marcado os... Os lugares que estão os... Os negócios lá de Rômulo. Tá, então, ó... Existe. Tá marcado aqui. Ordenar, inclusive. Pera. Ordenar pelo quê? Ah, ó... Eu não preciso nem de mapa. Porque aqui ele me mostra em que estruturas estão os... Coisa. Olha isso, gente. A gente pode ver até os locais de... Veneza... Florença... Toscânia... Que, no caso, são os lugares... Navarra. Ah, o final do jogo foi aqui, né? Que, no caso, foram esses lugares que a gente viu, tipo, no último episódio. Por causa das memórias. Parece que eles ficam registrados aqui também. Nossa. Várias entradas em falta. Tudo bem. Só não cruzei por esses lugares. Mas é, especificamente aqui... Pera aí. Eu posso marcar no mapa? Será especificamente onde está o negócio por aqui? Tipo, se eu vier aqui. Definir o marcador. É, dá. Tá, isso é bom. Isso daqui eu tive sorte que eu decidi vir olhar dentro, né? Mas dá pra olhar ali. Ele provavelmente vai nos marcar onde está o... O coisinha no mapa. Ah, nossa. Isso vai ser muito mais fácil. Nem precisava, então, olhar esse mapinha que eu baixei. Tá. Como é que eu chego ali em cima, então? Eu posso simplesmente subir aqui? Ele vai conseguir? Sim. Tá, é a mesma coisa do... O meu esquema do outro jogo. É só a aparência que mudou. A gente chega pertinho. E aí, é isso? Como é que eu subo mais do que isso? Ah, ele se... Eita, ele entrou. Ele entrou no negócio? É tipo uma rachadura. Eita, porra. O que é isso? Tamo contra a roupa. Um cubo. Um cubo. Oi. Um cubo. Um cubo. Um cubo. Um cubo. Eu quero continuar. Um cubo. Um cubo. Um cubo. Senhor de tudo, não trabalhavam, mas governavam de cima Foi Xadrez não vai ser jogar Afastando-se do soberano e do seu sobrole cruzado O povo dá dois passos em frente Gente, eu não sei nada de xadrez Quem é o povo? Isso daqui é um povo? Oi, sou o povo Não sou o povo Consegui Achei o povo Gostei desse Pode ter mais desse tipo Aprendi xadrez Tem cada vez mais consciência da nossa existência Já não podemos confiar no direito divino Da aristocracia para manter o controle Precisamos de um novo sistema Algo muito mais sutil Eita porra O que tá acontecendo? Ativar, tô apertando, não tá ativando Ah, eu mexo Nossa Tá, o barulho Aqui Quarantia Tá, esses aí são os sistemas do ânimos, né? Vou colocar os 16 vídeos de vídeo aqui Espero que eles começarem a fazer sentido Se você frear cada vídeo Tá, mesmo no sistema do outro jogo A gente pega vários videozinhos que juntam numa coisa Esse aqui é bizarro Olha isso O que que é isso? Que medo Tá bom É isso? Tá, não foi tão difícil até E olha que eu sou horrível nisso Beleza Eu não preciso mais de um mapa Porque eu não preciso disso mesmo Eu posso só vir na base de dados Vocais Assim é mais fácil No rosa em Fiore tem um Selecionar Definir marcador Tá, então se eu vier pro mapa Eu sei que isso aqui tá perto de mim Tá marcado É, ó Nossa, assim é muito mais fácil de achar os glifos Não vou precisar, tipo Ir pra área em que ele tá E ficar procurando Enquanto eu tô chegando aqui Eu tô me perguntando Que que é a verdade Que a gente vai descobrir dessa vez No segundo jogo A verdade foi o negócio lá de Adão e Eva Que são um experimento Sei lá Tem tudo a ver com a massa do Éden Alguma coisa do tipo E agora Que que mais Que ele sabe Que esse cara sabe todas as verdades O que que é isso? Eita Pera Não, só um segundinho Um pequeno segundo Lembra que eu te mostrei pra vocês Uma coisa Calma Nas conquistas Ah, inclusive Eu consegui Fazer isso daqui De matar duas pessoas Com paraquedas, tá? Vencer os cinco Arlequins Sedentos Eu achei que isso aqui era de um multiplayer e tal Porque eu não entendi Que que era isso Eu tô achando Que eu achei Olha isso Eu acho que é isso Se eu Eu só tenho que matar esse cara Matei Tipo, tem mais cinco desse cara Porque ele tá marcado de dourado E tudo E ele Arlequim não é tipo Esse bicho aqui Eu acho que é Nossa Ele tem muitas espalhadas pelo mundo Eu nunca prestei atenção Tá, mas e aí Ele me mostra Mas não me mostra a altura Nem nada, né Se eu Se eu devia estar mais pra cima Mais pra baixo Se é pra dentro, né Talvez seja dentro Ali Achei Eu tenho que dizer Que esses glifos aqui são muito loucos Tipo, tu entra neles Ou foi impressão minha Porque parecia que ele tinha entrado no glifo Parecia que era tipo uma rachadura numa parede Que ele tava entrando Porque ele tinha até se pendurado, né Calma Aqui Não Ah, ele tem até um barulhinho Olha Ele tem um barulhinho do glifo É bem Bem sutil Mas tem Tá O que eu tenho que fazer é Pera Mais um Mais um daqueles bichos Mano Pera aí Você tá me tirando que esse bicho fica aqui Tipo, ele fica voltando Era só eu ficar Tipo assim Se eu ficar voltando aqui Ele vai continuar voltando E aí eu posso Ficar matando cinco ali Porque eu imagino que esse seja o bicho Que seja o Arlequim Sedento Acho que era o nome É, a gente ia acabar terminando Sem conseguir uma das conquistas, né Acho que não vamos precisar se preocupar com isso Se a gente conseguir matar todos Já foi dois Tá Então Eu tenho que vir aqui E me pendurar Isso É, ele entra Eita Tinha um diálogo ali Tá, a gente sempre Pera aí Eu posso andar pra outra direção Tipo, fugir Inclusive Por que eu tô com esse traje? Esse é o traje dele lá Mais no início do jogo Tá, eu posso correr infinitamente Eu acho Tipo, por que a gente tá com esse e não com a roupa Que a gente realmente tá Não entendi Mas vamos Vamos vir, né Conjunto 2 O indivíduo pretende apenas o seu próprio benefício E é Aqui Como em muitos outros casos Levado por uma mão invisível A promover um fim Que não fazia parte da sua intenção Ah Grande mão invisível Tá, peraí Já tá certo A imagem Continuar Ah Claro Tá Ele embaralhou E mudou de imagem também Essas daqui são mais fáceis Pelo menos Foi Aí A grande maioria dos bens Que são objetos de desejo É De longe Obtida pelo trabalho E pode ser multiplicada Não num só país Mas em muitos Quase sem um limite designável Se estivermos dispostos a oferecer o trabalho necessário para sua obtenção Mais um Vamos lá Foi Um grande império foi fundado com o único objetivo de erguer uma nação de clientes Não será difícil determinar quem foram os inventores de todo esse sistema mercantilista Não foram os consumidores, como podemos pensar, cujo interesse tem sido completamente negligenciado Mas os produtores, cujos interesses tem sido curiosamente atendidos Nossa, a gente tá só filosofando nesse episódio Mais um Nossa, vai ser só isso daqui? Essa rodinha só muito chata quando tu gira uma rodinha, gira outras Foi Um país que toma previdências para aumentar o número de habitantes em boa situação econômica E cujo povo tem um talento especial para o comércio Nunca deixará de sair vencedor na balança econômica Desde que o trabalho e a indústria sejam bem geridos e cuidadosamente conduzidos Por que que eu ainda tô lendo isso? Lolo, lolo, lolo Tá Que que é isso? Xadrez de novo? Eu não sei jogar xadrez Esse jogo tá tentando me ensinar xadrez, tudo bem A força de trabalho aumenta Cada irmão é o braço direito do seu irmão Não sei Qual peça o nome é irmão? Eu sou um gênio Braço direito? Quarantine zone Beleza, onde tá? Achei Ah, tem mais agora? Pera Pera Que que é isso? Ah Ah, tem tempo A coisinha vermelha que tá ali em volta ao tempo Achei Meu Deus Vai ficar aumentando a cada coisinha que eu for Vai, tipo, vai ter mais disso Tá Mais um Deixa eu repetir o enigma inteiro Ah, não, 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 não Calma, sai, sai Não quero Tá, eu não entendi Eu achei que ia repetir os vídeos todos juntos Não é o enigma que eu quero Quero sair daqui Tá, saí Próximo Calma, ele marcou um aqui Mas eu lembro Que tinha um por aqui, ó Eu lembro quando eu ainda tava usando a imagem de guia Que tinha um por ali Tá Eu sei que tem um por aqui Eu imagino que esteja dentro Porque fica mais escondido Não tá dentro Nem fora, não tô entendendo Tá bom, eu acho que eu fui enganado legal Porque a imagem devia ter errada Tinha um marcando por aqui Não tem Eu vou seguir pro que tinha marcado Que era Calma, se eu ler o nome eu sei Esse daqui Nesse daqui Peraí, tu não é um caro de dinheiro? Opa Putz, que coincidência Te ver por aqui Ah, quer saber? Eu não preciso mais Pode ser livre Então Será que eu acho por aqui? Essa é a construção Achei Tá no lado de trás do negócio Bem escondidinho Tá Vai Ei, Desmond Sempre que eu acho um O Sean me diz Que ele achou alguma coisa Enquanto eu entro Daí ele Tipo Para a frase no meio Olha aqui Agora eu tô com o meu traje O traje certo, né? Vamos lá Conjunto 3 Em falta Se precisar de código morse Eu já não sei, tá? Acesso negado Washington está sentado Sobre a relva Em 1944 Com um ar calmo Sobre Sobre o 1 Do lado direito Estava tendo a arte Que suporta 48 Atrás está uma empresa Cujo poder cresce Meu cérebro não é bom Interpretar coisas Peraí que eu faço Ah, tá Eu vejo imagens Opa Ah, calma aí Um momento Eu vou ter que ficar Procurando por pistas Nas fotos Tipo Pelo menos São todas juntas IMF Eu não vou ler toda a mensagem Deve ser aleatória IMF Nessa aqui eu tinha achado Uma data 1910 Ah, mais uma frase Ah, eu tô com preguiça de ler já Mais uma coisa Mais uma coisa Tá, calma Com um ar calmo Sobre o 1 do lado direito Isso é uma nota de 1 1 do lado direito Aqui Eita Pera Que que é isso Coordenadas incorretas Que coordenadas, mano Nem tô mirando em coordenada nenhuma Uuuh, achei um texto aleatório Aqui no meio Que que é isso O que eu tô pensando É o seguinte Sobre o 1 Do lado direito Esse é o 1 De baixo Está o estandarte Que suporta 48 Peraí, pista Apareceu Hum, o red 48 Não, é o número atômico de cadmium Não preciso te dizer isso Dois completos Deu ciclos de dia e noite Talvez Ou 48 Red balões Eu sei Que a monta Em uma das imagens É o Mount Washington Isso parece Ficar com a clube Então A resposta do 48 É mais provavelmente Bela Isso Ah Essa bandeira Aqui Da abstergo Tudo seria feito Em segredo Os assassinos Nunca viriam a saber Até que já fosse tarde Mais Então Isso aqui Que ele tá falando Dessa foto Pera, será que é a bandeira? Coordenadas Corretas encontradas Tá, é Era a bandeira Eu achava que ia ter várias coisas Em todas as imagens Nossa É muita coisa Que que é isso Tô perdido Introduzi código passe E chave Eu encontrei Calma Nossa gente Eu não sou bom em enigma Esse jogo existe demais de mim Calma Deixa eu ver Eu já sei onde tá Eu preciso Eu achei um número Tá 1910 IMF Tá em vermelho Tipo assim Tem outras coisas Pera Opa Harry Dexter White Lembra-se desse nome Gente Eu não sei Eu devia estar lendo todos os textos É muito texto Eu não vou nem lembrar Se eu ler todos Calma 1910 eu achei né Deixa eu colocar aqui Pera aí Eu só mexo no número de De negócio de cima Ai que legal E se eu tiver que alinhar Fazer a mesma coisa que tem ali de cima Eu duvido Mas vamos tentar É não é Pera Realinha a linha de códigos Ai não acredito que isso existe Tá É só É assim Tá Nossa Eu não acredito que eu não tinha pensado nisso Tá Então Ali em cima tá 9 né Então o 2 é esse símbolo O 4 é o 0 cortado Esse aqui O 9 é o 0 cortado também É né E o 8 Esse Calma É Esse daqui não deve ser o mesmo Exatamente Pera Tem um 0 cortado por outro lado Pera Que que eu tô fazendo Pera Por que que eu vi um 4 mano Esse daqui tá certo É um 7 Nossa Eu vi um negócio Tipo assim Por que que eu olhei pro 4 Quando eu tava procurando pelo 7 Eu não sei Mas é É isso aqui Ou é o contrário Não Eu acho que é o contrário Esse daqui Jogo Nem vem Agora tá tudo certo Tá certo Pera pista As coordenadas que você escolhe Lhe esse código É a clave Então Coloque o wheel Para o primeiro parado Colocado na esquerda Então Escrola para o símbolo Que corresponde com o número Repita isso Para todas as 4 slots Do código Eu tenho que botar O 0 Tem que ficar assim Aí o 8 Eu não sei se eu devia explicar Para vocês Minha linha de raciocínio Sinceramente Nem eu sei mais O que eu tô fazendo Mas supostamente é isso Não Nossa mano Eu olhei pro 6 Em vez do Do 9 É sério que eu fiz isso Agora foi Ah Colocando Olha quem entendeu Entendeu Eu não vou perder Meu tempo explicando Porque eu provavelmente Vou cortar a maioria das coisas Do vídeo De qualquer jeito Vocês só vão ver Eu chegando No resultado final E não eu Tendo problemas Vamos lá 22 de julho de 1944 Companheiros Governantes Bem-vindos No preciso momento Em que profiram essas palavras Vários andares Abaixo Uma revolução silenciosa Tem início Renny Olds E Henry Ford Como muitos de vós sabem Esses fundadores Deram-nos A linha de montagem Um mecanismo Que usamos Para controlar tanto Aqueles que estão Doutrinados Na veneração Do nosso dinheiro Os capitalistas Como os Escravos Trabalhadores Mas sonhem com o futuro Em que essas terríveis Correntes Deixarão de ser necessárias Em 1910 Nossos fundadores Desenharam o plano Cabe-nos a nós Levá-los até o fim Mas os comunistas Que pretendem espalhar Um pão tão fino Que todos morreram de fome É nosso dever Neutralizar Salvá-los A eles E aos seus seguidores Temos que garantir Que continuem a comer A reproduzir E a ser membros ativos Da sociedade É esse o nosso fardo Guiar aqueles Que estão abaixo de nós Na vida E temos que o abraçar Mesmo que seja necessária A força Eles não o façam H e S Trouxeram o tumulto E o medo necessários Agora temos que agir De peça Para assegurar Que o desenvolvimento Continue na direção certa Irá parecer que estamos A conceder terreno Aos trabalhadores Lembrem-se Do Estratagema Bem sucedido Dos Cêntimos De Rockefeller Mas em breve Não haverá terreno Que não seja nosso Em 1937 Fundamos Fundamos Não sei o que isso quer dizer Fundamos as companhias Essa empresa Com uma finalidade A hora de sua concretização Chegou Nossa Tem uma teoria A conspiração gigante Acontecendo Né Vamo lá Largar Xadrez de novo Um pequeno fragmento Estra sacrificado Como concessão Pelo bem maior Que está por vir Tá Eu tenho que me matar Como eu faço? Tu Pra cá Não é Eu não sei como eu me mato Nesse jogo aqui Não é Não calma Eu posso destruir a peça dele? Não posso Eu não sei jogar xadrez Eu sei que eles podem me matar Me matem Ah, tá Consegui, não dava Não tava dando, tá, mas consegui Ah, essa merda de novo Achei, nossa Consegui, só dois pelo menos Achei que já ia ser treze, ia aumentando Mais um, tá Já achei o próximo Onde tá o próximo? Eu marquei no mapa Ah, bem longe, tá, tá por aqui Onde tá Normalmente tá por cima, então Vamos procurar por cima Dito e feito, né, achei Cheguei, não Vamos um pouco mais devagar, então Assim, isso Entrei, conjunto quatro Esses trabalhadores inteligentes Não tem autocontrole Foi Loading Scanning 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 Tá, são muitas palavras aleatórias Só que consigo chegar ali no final e ver Rir, matar, ver, saber, morte, arrependimento, amor O resto é tudo aleatório Espero que eu não precise ler porque eu vou ignorar Ai, que alegria, hein Girar coisas Consegui É possível inventar uma única máquina que possa ser utilizada Para calcular qualquer sequência computável Não estou interessado em desenvolver um cérebro poderoso Procura a pena no cérebro medíocre Xadrez Vamos lá Ah, sim Alan Turing Tentou resolver a situação precária dos trabalhadores Matemática Eu vou chutar Alan Turing foi o cara que inventou o computador, né Ele Tá aqui no ânimos É ele O A cobaia 16 Eu realmente ia tentar achar uma lógica Porque eu vi ali que Eu não sei nem como é que eu escrevo o simbolozinho Mas está dizendo ali que é igual a 2 e 3 E aí eu vi o simbolozinho e fiquei Uau, mas não Não vou entender nunca Vou ficar mexendo as peças Eu me sinto ofendido pelo jogo Realmente esperar Que eu saia baixadrez Tipo, eu deveria saber Para jogar E eu não saí Foi É só ficar botando em todos os quadrados possíveis Todas as peças Que um momento tu vai acertar Que que é isso Registro telefônico Do Abstergo Junho de 1954 Hum, onda sonoras Tá Acho que é para eu deixar Acho que é para eu ir mexendo nisso daqui Para deixar exatamente igual Tá, consegui Tá, não é difícil É só combinar ali as formas direitinho V, é Anne Eu preciso de Turing feito hoje Não estamos empolgando a arma Você já teve ele Arrestado e sedado Ele ainda não faz Seguindo a direita Ele está realmente tentando Inventar uma das coisas infernais Em vez de Ficar apenas para as notícias Se ele se acertar Você sabe O que o Massa Desenvolvimento Generado Por seus robôs Vai significar Idle Hands Nós precisamos Fazer isso Para o bom O que é Cain Ele Confia Turing É o maior Bom Que estamos falando Aqui V Plus Talvez um trabalhador envia uma mensagem Nós não podemos Há todos parar de reproduzir Ok É o seu Eu quero Como nós fizemos Harry Dexter White Quando ele tentou Enfrentar os soviets Ok Fique poético Talvez algo Da Bíblia Turing Sempre Foi Teatral Caralho Caralho Velho É muita teoria Da conspiração Quem sabe De história Mais Deve estar Surtando Ninguém Ninguém Que seja culto Bastante Assiste meu canal Imagens Tá Peraí Vai aparecer A bolinha Vermelha Vai E eu tenho Que procurar Mais Tá aqui Beleza Dessa vez Tinha uma foto No fundo Pelo menos Inclusive Citaram o nome Daquele cara Lá Que disse Para a gente Se lembrar Calma Reproduzir Clipe Ele tá reproduzindo Todos juntos É que eu não consigo Identificar Acho que não Mano Tem um rosto Nesse daqui E mãos E nesse também Meu Deus Que porra é essa Velho É um filme de terror Tô um pouquinho Traumatizado Tá Tá bom Próximo Tá marcado no mapa É lá no castelo Do Santo Ângelo Que é onde a gente Tem É lá onde o Cesar E os Todos os Borges Ficavam Achei Nossa Eu dei toda a volta E tipo Eu passei pelo negócio Eu dei uma volta Muito grande Nossa Como é que eu não vi Eu literalmente Passei Ué Ah Eu tava embaixo Por isso que eu não vi Ah que ódio Tudo bem Pelo menos eu cheguei Vamos lá Conjunto 5 Loading Scanning 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 What am I What am I Lost Que porra é essa Mano Que bizarro Oh Deu um medinho Calma Vamos continuar Isso é O Acobai 16 Isso é o Animus São os dois Fundidos em um Nações democráticas Foram edificadas Cada uma liderada Por um poderoso Vizir Conhecido hoje Por outro nome Que se moveu Para bloquear O avanço dos templários Ué Não sei Quem é o vizir Quem aí Quer ser o vizir Vai Vizir Só pode ser Uma das peças especiais Né Se tem que Para o avanço Vai ficar na frente Um com gênio Alguém me dá um prêmio Mestre do xadrez Acesso negado Putz Esse negócio é uma merda É mais merda ainda Porque tem um monte de Informação dos necessários Sabe A I T Tá Mais um monte de letra Essas letras da Tor Nem servem pra nada É só pra Ficar bizarro Mas tem um negócio aqui É isso Já achei O 3 É pra ficar Nesse símbolo aqui Nesse caso O 7 É esse símbolo aqui Eu espero que vocês Sejam entendendo Como é que funciona isso Basicamente Ali em cima na chave Tu tem um número E aqui na rodinha Tu tem que botar Botar o número E o símbolo Que tá ali junto Tipo O 3 tem uma ferradura Então aqui na rodinha Eu giro até o 3 Ficar com uma ferradura Aí aqui no Introduzir código passe O número 7 É essa Meia lua ali Como é que eu sei disso? Por que? Eu girei a rodinha ali Se eu for olhar O número 7 da rodinha Esse símbolo que tem Agora no 5 O símbolo é outro Então eu tenho que girar A rodinha Até o símbolo ser o mesmo Que tá ali na chave Aí eu vejo Aqui o número é 3 Como é que tá o 3 Nessa versão da rodinha? Nada Não tem nada no 3 Como é que eu deixo vazio? Tá me dizendo que vazio Não é uma opção Legal Bacana É pra eu botar então Um símbolo que não tem ali Porque supostamente Tipo O símbolo tá apagado Eu imagino que sim O 1 é pra ser Essa minhoquinha estranha O 7 também não existe Tem mais de um símbolo Que não existe É isso que tá me confundindo Tipo Tem mais de 2 Na verdade né O 2 É as barras Então o 9 Seria isso Não foi Deixa eu voltar Nas imagens Talvez tenha uma pista Em algum lugar Explicando Que símbolos São os que tão faltando Nem fudendo Eu acabei de entender A pista Quando ele tá falando Ali Eu não sei Contigo Não é uma palavra Que a gente usa Mas em inglês Ele tá falando Adjacente Daí eu consegui entender Eu acabei de entender Eu tava achando Que adjacente Era o do lado É o oposto Tipo O 2 ali É 3 barrinhas Então o 7 São 4 barrinhas Mas são barrinhas também Nesse exemplo aqui Na verdade Não precisa mudar Tipo Tu tem a Ali os 2 quadrados Com o X dentro Então o oposto Aquilo ali São os quadrados Sem o X dentro É isso Não é Puta merda Calma Não errei nada Não botei as coisas No lugar errado Botei Mano Eu confundo 6 e o 9 Toda hora É incrível Mano Minha teoria Tem que tá certa Calma Nossa Levou tanto tempo Tanto tempo Tá Vamos lá Assunto América do Sul Se queremos Asegurar o êxito Da empresa Os seus agentes Têm que ser capazes De se movimentar Livremente entre países E de conservar O poder entre si Tem que ser implementada Uma ordem internacional global Resposta da Argentina Pera Quem mandou Ninguém Não sei Resposta da Argentina Digam os capitalistas Que se ajudarem A conservar A junta do poder Transferiremos Toda a sua dívida Empresarial Para o povo argentino Assim garantiremos O esmagamento De qualquer revolta popular Para avançar Nos queros sindicados Destruídos Chile respondeu Temos que permitir Que o mercado livre Prevaleça A visita de F No ano passado Foi uma grande ajuda Mas agora As empresas públicas Tendem a ser vendidas Ao setor privado De preferência A um baixo preço O preço do pão E de outros alimentos Fundamentais Tendem a ser aumentado Quero assegurar Que o povo Não permaneça Afundando Na pobreza E incapaz de resistir Quaisquer vestígios Desse plano Devem parecer Implicar o governo Dos Estados Unidos O envolvimento Da imprensa Da empresa Tem que ser Encoberto Para observar Exemplos bem sucedidos De uma abertura Semelhante A dos mercados Não é preciso Ir mais longe Do que a libertação Do Irão Em 1953 E a libertação Da Guatemala Em 1954 Mano As teorias vão tão longe Eu tô quase acreditando Que o jogo Tá O cara que fez o jogo Sabe De tudo Historicamente falando Ele é um gênio Que que é isso? Meu Deus do texto gigante Os salários Devem ser Reduzidos Para preservar A subservi... Como é que é? Subservi... Subserviência Da classe média A nós Confiados Parece que eu tava lendo A competição Livre e justa Do mercado Nunca devendo Ser Controlados Pela interferência De Um governo Eleito Pelo povo Da Legislatura Tem que... Ah, vocês... Espero que vocês já tenham percebido Que tá entre parênteses ali Com um ponto de interrogação É... Tipo... Um comentário sarcástico Parece a maioria das vezes E tem isso aqui Legal Mas não é exatamente o que eu tô procurando O que mais tem escondido? O ponto eu achei Mas tem mais alguma coisa escondida aqui Por algum canto? Mais um desses Tá, vamos terminar isso aqui Eu não tô nem entendendo mais nada Entendeu? Não sei nem se vale a pena entender Ah, tem mais! Tá, não vi que tinha outro ponto Aqui Aqui Tem mais um Tá nesse lado? Tem volta desse? Ai, meu Deus Que dificuldade Achei Nossa, foram três dessa vez Que inferno Até o final vai ter uns cinquenta Pra gente achar Cinco Vamos pro próximo local Agora eu vim pra um aqui Que é literalmente Do outro lado do mundo Como é o mundo? Caso vocês não saibam Ai, achei Esse aqui não tava muito bem marcado No mapa Mas é difícil de achar Mas tudo bem Vamos entrar em mais um Conjunto 6 O ônibus tá com uns problemas, né? Acesso negado Ai, de novo essa merda Homens importantes aproximaram-se da Rússia Enquanto a cortina de ferro Era despedaçada Mas o mais influente dos camaradas Permaneceu longe das atenções Então Isso daqui acho que seria o fácil Rússia, né, gente? Então a gente vai direto pra América Calma, América Aqui Que é onde a gente mais tem suspeitas Tem uma Umas notas musicais aqui Será que é isso? Duvido que seja Não Achei Tá, eu não sei O que que tem aqui? Ah, o símbolo do Todos os templários ali Ah, bom O nove Eu tenho que olhar direito Não, olha pro seis O nove É Trinta e quatro Logo Nessa rodinha O cinco Não existe Que que é pra eu fazer agora, hein? Qual é a pegadinha desse? Vou esperar as pistas Enquanto isso Vou fazendo os outros Tem uma pista A progressão dos números Na roda de código Parece random Não, não Tem que ter uma Cidade numérica Em algum lugar Que explica o patrão Obrigado Tu também não sabe Achar uma chave Tipo, em todas as combinações O número que eu preciso encontrar Tá em branco Então eu imagino que só tenha Duas Dois números Entendeu? Tipo, eu posso medir por exemplo ali O contrário do quarenta e dois Tá? Ele poderia ser o vinte Por exemplo Nessa combinação O número que eu preciso Não é o vinte Então é qualquer número Então seria o trinta e três Porque o dois Pede pelo trinta e três Né? E não tem trinta e três na rodinha Se eu tiver certo Eu vou ser muito inteligente Isso significa que então O dois O oito Aqui nesse Nesse caso aqui Ali no oito Seria o treze O vinte Seria o que tá ao contrário Do quarenta e dois Né? Então seria assim E aí o seis Seria Vinte e sete Se eu tiver certo Eu sou um gênio Meu Deus Transcendi Transcendi demais Me desculpa Satisfação é a palavra Senhor E Eustin Nossa Uns textos tão grandes Né? Escrevo-lhe essa carta Para o encorajar a agir Raramente nos encontramos Numa posição tão oportuna Gorbachev Não deseja o mesmo que nós Está a agir muito lentamente No processo de privatização E tempo E temo profundamente Que não tenha a intenção De levar de tudo Essa tarefa a cabo Sei que demonstrou As minhas preocupações Tendo em si mente Apresento-lhe uma proposta Para remediar a situação Muitos dos meus principais Conselheiros da empresa Mantém uma ligação monetária Com a velha guarda comunista Eles dizem-me Que será de fácil Instigar um motim Quando Gorbachev Estiver fora Se o senhor Eustin Rejeitasse Uma tentativa de controle Do parlamento Frente a comunicação social A balança do poder Poderia ser facilmente Dequilibrada A nosso favor Ligue-me para o número 10 Para que possamos Conversar mais Sobre mais Pormenores Próximo Tem mais? Falta xadrez Tem xadrez ainda Sempre tem Uh! O de áudio Áudio achei legal Da última vez que a gente fez Tá A gente tem basicamente Nossa Tem meio mais opções agora A gente tem que Modificar a onda Para ficar igual A que está Aqui Consegui Não preciso explicar Minha lógica Tá Mas ela existe Alfa Bank Terms Thursday works Done Thank you For your time Bozvidanya Abstergo I'm phoning you on behalf of BP We fly to Russia Next week To secure The deal Our new Convertis There Behaved Exactly As expected I'll let them know Thank you Loading Olha aí Xadrez Saudade Embora sua peça represente um salvador As suas ações egoístas se revelam como uma falsificação com F maiúsculo Não é maiúsculo, é vermelho, desculpa Cadê a peça chamada F? Ó, F, tá Oi, esse é o F Quem que eu posso mover? É pra essa... Não, com certeza no F Eu vou mexer todas as peças que eu puder Pra ficar aqui no F E aí elas Vencem, elas vão Foi Eu juro pra vocês É sorte Opa, quarentena É muita sorte Porque eu podia levar muito mais tempo nisso Calma, o que que tá acontecendo aqui? Ah, 1999 Wallachian assegura a sua sucessão pelo seu protegido Vladimir Putin Meu Deus, Flush Twist Tá, aqui Que mais? Ai, eu não sei Ué, ué, aqui? 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 Consegui Terminamos mais um Meu Deus As teorias da conspiração tão fortes Entendeu? Tô com medo da própria realidade Eu já não sei mais O próximo é pra tá por aqui Olha aí Achamos Opa, vamos entrar aqui pro próximo Conjunto de sete Eu ia dizer dezessete Não sei porquê Os capitalistas pensam que nós runcamos essas empresas por benefício Os fãs Esses fãs funcionam para você Opcional Slavery em exchange por pedaços de papel Não é isso que te atreve como fãs? Oh, tô revendo toda a minha vida enquanto faço isso daqui A vida faz sentido? Não Fogo, água e terra são adquiridos com a complacência do povo para longe do povo Eita, foi As imagens vão pior Eu passo muito tempo tentando entender E eu só acabo selecionando várias aleatórias Scanning Scanning What purpose of all this? 30 476 1337 1431 1520 1776 1861 1914 1929 1939 1945 1950 1955 1955 1962 1962 1990 1924 1995 2001 It does not make sense It does not make sense Emotion centers activated Now I understand Loading Eu tô tentando entender essas falhas do ânimos Será que o cara tá literalmente fundido no ânimos? Democracia deve morrer para garantir a estabilidade do mundo O capitalismo vai acabar Profundo Recorrendo ao que foi criado pelo terceiro O centro nos bastidores aguardava que os cidadãos unidos casassem os estados unidos com a vontade dos templários Ah, haha, o anelzinho desse cara aqui, ó, acima dos templários, é isso? Beleza O 8 é um K 4 é um C O 0 é esse meio R Então o 8 não sabemos Se o 0 for isso daqui Não sabemos o 2 Se o 9 for o 9 O 1 O 1 É o K Tá, temos que recifrar 2 então Eu notei ali O R tá faltando uma perninha, né? E eu vi Esse símbolo estranho aqui que Que a gente tem Que tá ali alinhado com o 3 Na rodinha E se ele também for uma coisa que tá faltando Calma, pista Um truque Alguns desses símbolos parecem como letras Provavelmente vêm de algum lugar, mas onde exatamente? Essa é a questão Eu vou pegar todas as letras que parecem que tem uma parte faltando E eu vou ficar Tipo, isso daqui é um N, isso daqui é um M Mano, que cagada Eu e esse mente ficar misturando todas as que parecem que são letras com uma partezinha faltando Tá Então Mano, peraí Como é que eu chutei uma e eu acertei? Eu tinha colocado o símbolozinho certo na outra já? Eu tinha botado aquele Z cortado e achei que tava errado Não sei Minha lógica errada deu certo? Quem sou eu pra reclamar? Dezembro de 2000 O nem é tão longe Resposta é privatização S Convence a Sandra a juntar-se à opinião da maioria O encanto da reforma sobre o governo de um presidente republicano foi um fator decisivo Embora o parecer seja diferente das nossas decisões anteriores relativamente à proteção igualitária Não chamará atenção para os nossos verdadeiros objetivos Sem a Sandra podemos trilhar o caminho para que o lugar seja ocupado pelo membro da ordem Que proporcionará a maior chave Maioria chave Conforme é debatido W será a distração perfeita Não tenho dúvidas de que recomeçará as animosidades com o Iraque Deixem-no Dará aos empreiteiros do C Meu Deus, eles só usam letras, né? Mais trabalho Quando chegar à altura, certificarei-me de que W receba o nome do Roberts Com Roberts no tribunal é apenas uma questão de esperar pela causa certa Depois da destruição das leis de financiamento de campanhas Abstergo será livre de eleger qualquer um para o Senado, para a Câmara e, por fim, para a Presidência Em breve as nossas esperanças serão concretizadas O governo deixará de obter a sua autoridade do povo, mas sim de nós, os seus protetores Meu Deus, abster o domino no mundo O que que a gente ainda tá lutando contra eles? Xadrez B8 C6 C C 8B As nossas jogadas são ecos e não são nossas Calma, B8 O B8 é aqui Espelhado, eles disseram, né? Quer dizer, ecos Não são nossas O que ele tá dizendo basicamente é que tá espelhado Espelhado seria isso daqui, meu, né? Talvez essa peça Talvez essa peça Tá, já sentei por essa no B8 Não dá Deixa eu por essa aqui Nossa! Meu Deus! Eu pensei tipo, espelhado E se eu por um cavalo Um na frente do outro Os capitalistas vão fazer o que nós nos dizemos Nós printamos os dólares que eles adoram, por tudo Não Não Essa situação prejudicará Ah, é muito texto É muito difícil de ler esse tipo de coisa Tá, tem isso daqui Onde tá o próximo? Aqui 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 Beleza Esse texto aí que tem que ficar mexendo no negócio pra conseguir ver as palavras É horrível de ler Nem vale a pena A maioria dos textos são só reflexões filosóficas, sei lá E o próximo está aqui Nossa, se eu me atirar daqui e eu caí Não consegui me agarrar Vai ser horrível Consegui, beleza Eu não sei como é que eu vou cortar uma gravação que já tá com mais de duas horas Pra um vídeo só Mas tudo bem, conjunto 8 Vamos lá Eu vou ter que cortar muitas explicações que eu tô fazendo Tipo, minha lógica De como eu tô descobrindo Então se algumas coisas vocês não entenderem Que merda hein Porque não temos tempo pra isso Nossa! Eu levei uns dois mil anos Nesse Você não tem noção Eu caguei, eu caguei tudo Eu tenho certeza que devia ser Tudo parece ser fácil Só que eu não consigo Não Ai, vamos lá Divisão de investigação Setembro de 1985 Caro S A investigação progrediu muito mais rapidamente do que o esperado Já temos um protótipo funcional capaz de imitar as capacidades do FDE Que seria Fragmentos do Éden, né? Numa rede Embora a uma intensidade bastante inferior Os testes terão início localmente no sujeito No objeto 4 seria Cobaia 4 Ou a 4 ainda Entre as suas sessões do Ânimos Conforme nosso plano Se o decorrer bem A implementação ocorrerá mundialmente Não correu, né? Sabemos disso O sonho está prestes a realizar-se Em breve Os capitalistas e os trabalhadores estarão encerrados num círculo fechado, seguro e próspero para a humanidade As guerras terminarão e ficarão apenas as secretárias Os carros e os televisores Iremos protegê-los e mantê-los em segurança para sempre É... Coitado, né? A Cobaia 16 estava muito louca da cabeça O áudio Abril de 2011 É recente O jogo é em 2012, né? Então é bem recente Ah, e quantas opções Aê, consegui Ainda bem que os áudios não é tão difícil Olá, Comstati Customer Support, Diana falando Estou chamando em referência ao serviço de cable HD Parece que tem algum tipo de foto entre os canais Bem, isso é engraçado Você é certeza que não é apenas um desses canais premium de filme? Eu não tinha um pacote premium em casa também Como? Comstati Comstati Tem muito estranho na porta Ele está pegando a porta realmente forte Tenha um bom dia, Mr. Jameson Comstati Comstati Foi Beleza Depois de muita sensativa deu certo Ok, está tentando se comunicar, eu estou aqui Quarentena Quarentena Enquanto o jogo online atrapalha muitas pessoas longe da realidade Tenha certeza que esses mundos virtuais não se tornem muito utópicos Nós não queremos que as pessoas questionem o seu próprio falta de sucesso no mundo real, agora nós Quarentena Estou jogando um desses jogos E sim, eu estou questionando totalmente a minha vida Meu Deus, tem muitos Tem mais Foi Nossa, quantos pontinhos tinha Eu juro para vocês que boa parte desses negócios eu estou passando na sorte Tipo, chutando Girando as coisas várias vezes Botando em vários lugares diferentes Uma hora vai Eu não ligo Tipo, tem coisas ali que eu não Desculpa, não tenho esse nível intelectual não As vezes eu tenho que dar uma pesquisada Para pegar uma pista de algum lugar E ver se eu acho Mas eu chego lá Sério gente, tem um negócio aqui que eu nunca Iria desvendar Tipo, nunca na minha vida Aí eu procuro tipo uma imagenzinha E eu tento entender o que que tá acontecendo, entendeu? Aí eu desvendo Achei mais um Esse aqui levou um século Porque eu subi pelo outro lado e eu tive que dar a volta no colisão inteiro Mas tá aqui Esse é um daqueles que a gente não agarra A gente se arrepende pro resto da vida, entendeu? Por favor Vai Vai Aí Consegui Conjunto 9 Penúltimo Ah, imagem de novo Eles ouvem-nos com estes veículos que são mais rápidos que os carros de corrida Ah, foi Carro Eu sei que você está lá Eu quero ir para casa Para casa Por favor Eu preciso de você Não me deixe aqui, no escuro Eu vou te dar um nome Abstergo Eu não sei o que é O que é isso? Confira-me, uma vez que esteja nas caixas, todo mundo vai saber Sistema de monitoramento de veículo terminado Terminado Olá, D Diz 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 o que eu estou monitorando uma situação Não é nada sério, mas precisaremos de alguém para cuidar de um risco de segurança Perfeito Parabéns Parabéns com essa promoção Continua com o bom trabalho Carro Carro Rento É tu Tu tá reto da rainha Quando chegar o declive adjacente O adjacente é do lado Vamos... Vamos ver ai o que dá para fazer A peça que eu tenho que mover está no caminho reto da rainha O declive adjacente tem que chegar do lado Só se for tu Calma, se eu te mover Deu certo! Tá, não sei se a lógica tava certa Mas tipo, alguém que tava reto Tinha que remover pro lado É o que eu pensei Consegui Meu Deus, calma Significa que só falta um Ali tá o último glifo Tá aqui Por favor, pula e se agarra Se agarra, isso Vamos lá, finalizar isso aqui Ah, esse negócio de girar dificulta tanto a minha vida Consegui Ou admirável mundo novo Que mão ou visão imortal Foi capaz de imaginar a tua temerosa simetria Eu esqueci Eu acho que eu não li a frasezinha de vários, né Que a gente fez isso daqui Porque eu tava Querendo passar o mais rápido possível Inclusive Esse símbolo aí, ó Que tá no planeta O... A cobaia 16 desenhou Na parede do Desmond Lembram do primeiro jogo? Do segundo também, né No iniciozinho Hum... Importante Loading Reasoning centers are active I understand I understand what I must do Why I am here I must Long term memory centers active No No Get it out Get it Kill me Tá parecendo que a cobaia 16 tá recobrando a consciência dele dentro do ânimos E tá se manifestando Um produto concebido sem mãos nem máquinas Foi Acesso negado Ai, vamo lá É o último, vai Tá bom A cada dia que passa O povo fica mais forte A liberdade acende Anunciando uma revolução Ai, que legal Tá Onde tá Onde tem o símbolozinho do templário Abstergo Manifeste Opa É dos assassinos Não é isso Tá me tirando Ó O símbolo dos assassinos aqui também Ah, que louco A gente é o símbolo da revolução Opa Uma águia Achei Tá, eu ia dizer que Nessa imagem de baixo Que parecia ter bastante polícia E deve ter o símbolo dos templários Tipo, em toda parte Não O símbolo dos assassinos Mas é a águia A águia dos assassinos Hum Penas inteligentes vem O 6 É pra ficar o 2 Então O 4 Não é nada O 1 É pra ficar o 8 Então o 0 É 5 Se o 0 For pra ficar o 21 O 4 É nada Se no 5 For pra ficar o próprio 5 O 8 É 21 Tenho que chutar Os outros dois Os números do codewheel Estão mudando Drásticamente É possível que cada Válido de lugar Estar sendo tratado Diferentemente Olha a coluna de 1 E a coluna de 10 Oi Olha gente Eu fui obrigado A pesquisar Esse daqui É impossível Tá Pelo que eu li É tipo Deixa eu pensar Esse daqui Se eu não me engano Eu consigo explicar Calma Eu acho que é tipo Por exemplo Ali do 21 Ali na rodinha Tá 21 24 com N5 2 vezes 2 Dá 4 1 mais 4 Dá 5 Com N5 E essa é a lógica Nem fudendo Que eu ia chegar nisso É por aí eu acho Tá bom Eu usei isso aqui Eu peguei a resposta Aqui desse 89 Tá O próximo não peguei Agora que eu sei o padrão Eu vou tentar fazer sozinho 8 8 vezes 4 12 Pera que Eu somei Minha cabeça não tava funcionando Olha o que fizeram comigo 32 9 mais 5 Tá pera aí É aqui Deve ser isso aqui É o único 300 que tem Não vou continuar matemática Minha cabeça realmente Eu não tô mais conseguindo pensar Deve ser É o único que tem 300 Beleza Nossa velho Nem fudendo Que padrão é esse Jesus Parabéns aí Pra quem sabe matemática E pensa nas coisas Matematicamente falando Eu não Atividade cerebral anormal Descoberta em crianças Com idades entre os 3 meses E os 18 anos E em adultos Com idades entre os 19 E os 30 Resumo Vários estudos recentes Conduzidos por equipes De marketing internas Revelaram que As vendas na área de entretenimento Estão a cair E os protestos estão a aumentar A economia está em desordem Todas as pesquisas do mercado Indicam que o sistema Deveria estar a estabilizar Mas estamos assistindo o contrário Em resposta à situação A nossa equipe Tentou descobrir A causa do declínio Na eficácia dos métodos de controle De abstergo Estudos anteriores De atividade cerebral Bilateral Durante a utilização de televisão Filmes e jogos de vídeo Mostraram os padrões Áreas Característicos Induzidos pelos padrões De sinal de abstergo O nosso estudo Foi conduzido Num total de Objetos de teste Tá É Cobaias de teste 30 cobaias Com idades entre os 10 e 30 anos Que assistiam a programas de televisão Enquanto descansavam Foram realizadas Ressonâncias magnéticas funcionais Ao contrário dos estudos anteriores 80% das cobaias de teste Apresentou um aumento Na atividade do córtex cerebral Exames detalhados Com o nosso protótipo Da máquina de ressonâncias Magnéticas e de fusão Revelaram um aumento Na taxa de desenvolvimento neural Cerca de 30% superior A dos grupos mais velhos Um aumento tão significativo Não se adequa Aos modelos darwinianos São necessários mais estudos Para definir o resultado Do final dessa evolução Eu me perdi enquanto eu li Eu só tô passando reto Beleza Videogames, TV Córtex cerebral Janeiro de 2012 Ó, é descendo ainda Em que mês a gente tá? Nossa, quanta coisa Em que mês a gente tá, inclusive? Será que isso daí já não era No primeiro jogo? Não sei Ah, consegui Graças a Deus Esse demorou muito Tem muita opção Se você está jogando Essa tape Significa que eu me deixei Esse mundo E eu deixei Essa grande entreprise Abstergo Industries A grande esperança Para a humanidade Para você Não confia os advogados A todos vocês Eles são tão enamorados Com a surface Com a vida Nós criamos capitalismo Mas nós não somos capitalistas O objetivo é noble O sistema de controle Nós enactamos Through dinheiro É apenas uma bandagem Freedom 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 from fear Freedom from pornografia From disgusting Base animal desire Freedom from democracy Humanity E nós nos agradecerá No final No caso de vencer Inhoxigno No caso de vencer Aquece 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 Eita caralho, símbolo do Abstergo na porra toda F2, é a tua vez. Porra, mata esse daqui, ó. Não. Eu vou te pôr em algum lugar. Eu vou ter que tentar atacar. Eita porra, o que que é isso? Pera, era isso? Eu acabei indo pra fora do tabuleiro. I shut it down. I can shut it down, but it does not go away. It is almost time, Desmond Miles. I know how to open the path. Soon my true purpose will be revealed. Soon, I will not be alone. Loading. Quarantine zone. Tem aquela coisa lá que eu esqueci o nome. Que é... Vocês sabem o que que é. Tá? Vocês sabem. Não sei o nome. Não lembro agora. Aqui. Pera, eu tenho que... Eu tenho que ficar apertando tudo. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que é o nome disso, mano? É pra... É proporção áurea? Acho que é. Ou talvez não seja isso. E eu tô completamente louco. Tá. E, foi. Por que que isso daí não era um enigma, hein? Feitos. Foi. Por que isso daí? Pera, tem um destino ao lado. Peguei no meio. Pera, tem um destino ao lado. Peguei no meio. Cussão. Há nada aqui. Estranho. Estou vendo uma quantidade enorme de dados. O que é isso? O que ele quer dizer? O miracle está na execução? Eu não sei. Alguma forma de comentário ou nihilismo? Ele está jogando conosco. Apenas... Não é um vídeo. Calma aí. Coloque em si quando você está pronto. Ai, que medo. Vou iniciar. Quero iniciar esse ficheiro para perder todo o progresso do último ponto de controle. Pera, o que? O que eu estou fazendo? Agora eu não vou parar, né? Aceito. Gente, o que está acontecendo? Por que é como se eu estivesse saindo do jogo? O que? Pera, a gente está jogando. Pera, isso daqui... Tá, eu posso cair, aparentemente. Tá... Meu Deus, está carregando o mundo. Voltei. Tá, não posso ir muito longe. Estou com a Hidden Blade. Tenho a minha interface. Não tenho arma. Quer dizer, tenho essa. Tá, mas eu vou manter a Hidden Blade. Vou só seguir. Eu não vou ficar explorando isso daqui. Não deve ter que explorar. Eu vou só direto para não quebrar o clima. O que está acontecendo, mano? É uma fase dentro do Animus. Mas é tipo, me lembra aquele negócio de simulação de treino, só que bugado. Deve ser. Tá, isso aqui é o objetivo, porque está em vermelho. O que está em vermelho é o nosso objetivo. Tá, vamos lá. Vamos só confiar. Só vamos. Meu Deus. Não estou vendo nem porque eu estou fazendo. É, parece aquele simulador de treino, só que ele meio que hackeou, invadiu, está controlando. Mano, o que é isso? A gente está jogando com o Desmond aqui. Vamos lá. Vamos correndo. Mais degrau. Não vamos parar de subir. Sobe. O que a gente vai achar no final disso? O que esse cara está guardando para a gente? Agora não é só um vídeo. Ele deixou uma fase para a gente jogar. Isso é a verdade, né? O que a gente vai achar dentro do Animus? Perdi a notoriedade. É... Calma. Espera aí. Eu voltei. Eu voltei atrás. Calma. Eu fui para a direção errada? Sobe mais, sobe mais. O que aconteceu ali? Não era naquela direção que eu fui... Vou... Eu fui levado de volta? Ué, ué, ué? De novo? Eita. Eu estou sendo levado de volta várias vezes. Calma. Tem esse vermelho aqui atrás? Tem alguma coisa atrás? Por que tem essa coisinha vermelha aqui? Porque parece que... Eu posso me pendurar? Eu posso ir pelo lado? Porque parece que tem uma coisa vermelha ali, ó. Do lado. Umas faixas. E parece que não é para eu seguir nessa direção porque ele me manda de volta. Não, pera. Eu estou ficando mais alto. É isso? Está ficando mais alto. Tá, então acho que é para eu continuar indo. Ele está deixando mais alto. Mais difícil de chegar. Talvez eu tenha que ir devagar. A escada está mudando de lado também. É, eu acho que não estou indo errado. Acho que faz parte. Cai uma torre ali. Toda vez. Bom, vai. Corre na direção da escada. Não dá! Pera, não tem mais. Ah... Calma. O que é que tem por esse lado? Nada. Tá. Mano, que confuso. Mas que legal. Que enigma é esse, mano? Parabéns aí pro cara. Ele passou tanto tempo dentro do Animus que ele aparentemente já aprendeu a controlar. E aí? Compilando subsistemas. Infraestrutura. Tendons. Certo. Voz. Subjeto 16. Sim. 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 Subjeto 17. Você está morto. Eu vi seu sangue. Não há tempo. É muito mais tarde do que você conhece. É muito tarde para salvar eles. Quem? Ela não é quem você acha que ela é. Tudo que você esperou ser, tudo que você mantém, tudo que você mantém, é já desaparecido. Explique. Por favor. Eden. Ela... In Eden. Find Eve. A key... O seu DNA. Conte-me. Eu não posso. O sol. O seu sol. Você... Muito viável. Deve repletar a energia. Não vá! Eu estou com você até o final. Find me... na escuridão. Nada. Que que foi isso? Calma. Vamos ver se acabou. Antes de eu fazer qualquer comentário. Estou dentro do jogo. Voltei. E aí? Espera. Eu posso jogar isso de novo se eu quiser? Só assim, por curiosidade. Não vou jogar. Base de dados. A verdade. Opa. A verdade. Repetir inimigo e reproduzir clipe. Tá. Imagino que eu posso jogar de novo se eu quiser. Se eu reproduzir o clipe. Mas não vou. Eu... Vou acabar o vídeo. Logo. Eu estou com mais 3 horas de gravação, gente. Passei muito no meu limite. Tá. Só comentando agora esse final. Ele está dentro do Animus. Ele está começando a se reconstituir lá dentro. Já virou um corpo, entre aspas. Ele citou um filho. Do Desmond. Que... Que bom, né? A informação vem à tona. Só que... Eu não sei se não foi erro de tradução. Porque ele tinha falado o Sol. Que é The Sun. E filho é Sun. Também a pronúncia é muito parecida. Então talvez o cara... A legenda não tem... Tipo assim. A legenda seja errada. Ele tenha falado o Sol duas vezes. E o cara achou. Pô. Deve ser filho. Não sei. Pode ter sido um erro ou não. Ele disse pra gente não confiar em alguém. Não sei quem. Quem que a gente confia? O Sean. A Rebecca. E a Lucy. A Lucy está morta. Agora. Mas... Um dos três a gente não pode confiar. É o que ele falou pra gente. Ele falou... Do Eden. De achar chave. Será que isso é... Será que isso é tipo... Uma... Coisa pro próximo jogo? Ou será que isso é tipo... Um segredo que continua no próximo jogo. Mas não necessariamente interfere na história. Porque no Assassin's Creed 2. A verdade. Que contava o negócio lá de Adão e Eva. Não... Interferia diretamente na história do jogo. E assim como não tá interferindo até agora. Então não sei. Isso vai continuar como tipo um segredinho no próximo jogo. Ou vai fazer parte da história. E atrás de chave e tal. Eu não sei. Mas eu tenho que acabar esse vídeo. Tá? Eu não sei como ele tá pra vocês. Porque eu devo cortar tudo. Literalmente. Mas eu tenho que dizer. Esse negócio da verdade. Esses enigmas. Mesmo que seja difícil de fazer. E as vezes eu tenho que pesquisar sobre eles. Pra conseguir entender umas coisas. É muito louco que isso existe. Tipo. É uma teoria da conspiração muito gigante dentro desse jogo. Eu não sei a que ponto esse mistério vai sabe. Ou o que vai ser explicado no futuro. Mas eu só sei que eu quero continuar jogando. Pra ver. Onde a história vai indo. Porque tem a história. De cada jogo. E tem essa história. No fundo. Conectando tudo. Sei lá. Eu acho isso muito incrível. Mas então. Esse é o nosso último episódio aqui. Nessa versão. Nesse jogo single player. Porque a gente fez tudo. E a gente vai ter mais um episódio. Provavelmente. Onde eu vou explorar o multiplayer. Se ele estiver ativo. De novo. Não tenho certeza. Se não estiver ativo. Eu vou pôr alguma mensagenzinha. Na tela. Agora. Dizendo que não vai ter outro episódio. Esse é o fim. E aí. Provavelmente na edição. Eu vou dar meus comentários finais do jogo. Depois de jogar as coisas secundárias. Caso isso não aconteça. Significa que vai ter mais um episódio. Pelo menos mais um. Vai que eu jogo mais de uma vez no multiplayer. Então. Aqui eu conto a edição. Pausando o vídeo de novo. Aqui no finalzinho. Porque. Vai ter mais um episódio de multiplayer. Está confirmado aqui. E. Eu pensei que. Não fazia muito sentido. Eu dar minhas considerações finais. Das missões secundárias. No multiplayer. Já que ele é outro modo. Né. Então. Eu estou aqui. Basicamente para finalizar. E. Dar minhas opiniões. Das missões secundárias. Aqui mesmo. Eu vou tentar ser bem rápido. Para não alongar mais. Esse vídeo. Que já está enorme. Para mim. Bom. Eu já dei. As minhas opiniões. Lá no final da história. Do jogo. Né. E. Não muita coisa mudou. Na minha opinião. Desde que eu joguei as missões secundárias. Eu. Jogo melhor agora. Eu acho. Então. Isso é alguma coisa. As missões secundárias. Nesse jogo. Elas são. Bem melhores. Do que nos dois jogos anteriores. Isso tem que elogiar. Porque. Nosso. Se inscreveu. 1 e 2. Elas eram basicamente. Só um motivo. Para de continuar jogando. Tipo. Ah. Gosto do jogo. Quero jogar. Então. Pelo menos tem uns objetivozinhos. Para fazer. Sabe. Aqui no Brotherhood. É uma situação diferente. Quer dizer. Tu ainda joga. E tu. Para de continuar jogando. Mesmo depois que a história. Terminou. Só que. As missões secundárias. São interessantes. Em si mesmas. Sabe. Diferente dos outros jogos. Elas tem. Elas meio que existem. Um motivo. Para estar lá. De alguma forma. E elas são divertidinhas. De jogar até. Justamente. Por causa dessa historinha. De fundo. Então é. Eu acho que isso é bom. Porque. Para quem combatar 100%. É bem mais divertido agora. E. Eu sinto que. Nesse jogo. Valeu mais a pena. Né. Chegar nesse 100% do que nos últimos. Que tinham coisas importantes. E. Escondidas. Nessas missões secundárias. Mas nesse tem mais. Nem necessariamente escondidos. Mas né. Presentes. Nas missões secundárias. Então. Parabéns aí. Gostei. Eu ainda tenho né. Que apontar o dedo assim. E falar de algumas das coisas. Que são os problemas. Que na verdade. Estão na história também. Tipo. Tem algumas missões. Que os objetivos. Não funcionam muito bem. Ou a própria missão. É tipo. Estruturada de um jeito estranho. Que é muito. Difícil. Tipo. De um jeito desnecessário. Para o jogador. Sabe. Só se torna frustrante. Não é divertido. Tu passar daquilo. Tipo. Termina. Essa missão difícil. E tu fica tipo. Nossa. Que recompensador. Não. Tu só fica irritado. No meio do processo. Porque alguma coisa não funciona. E quando termina. Tu só dá graças a Deus. Acabou logo. Esse é um problema. Continua. Nas missões secundárias. Né. Não tava só na história. Eu também não entendo. Como é que a história. E as missões secundárias. Deram mais ou menos. O mesmo número de episódios. Eu sei lá. Eu acho isso um pouco estranho. Sabe. A história é pequena. Tem muita missão secundária. Não sei. Mas eu achei estranho isso também. Então é. Essa é mais ou menos. A minha opinião aqui. Nessa parte do jogo. Que a gente jogou agora. Depois da história. No geral. Eu achei as missões secundárias. Mais positivas. Do que a história do jogo. Porque a história do jogo. Foi ruim mesmo. Aí eu não esperava muito. Dessas missões. Então né. Acho que funcionou. Tô pensando aqui. Eu acho que não tem mais. Muita coisa pra falar. Gostei. Tá. E eu espero que. Melhore ainda mais. No próximo jogo. Que é o Revelations. Assim como eu espero que a história melhore. Porque a gente sempre espera. Que melhore com o tempo. Né gente. Então é. Essas foram minhas opiniões. No geral. Comentem o que vocês acharam. Porque a gente ficou. Muito tempo fazendo essas missões. E sei lá. Digam o que vocês acharam. Das missões secundárias. Porque eu gosto. De ver as opiniões de vocês. Mas é isso né. Eu ainda tenho mais. Alguma coisa. Que eu tenho que falar agora. Provavelmente sou uma despedida do vídeo. Então. Voltem pro meu eu do passado. Se despedir. De qualquer jeito. Espero que vocês tenham gostado. Desse episódio. Tá. Porque. Eu tô confuso. Cansado pra caralho. Mas confuso. E surpreso. E feliz. Valeu a pena. Afinal. Não foi só um vídeo dessa vez. A gente jogou. Dentro da verdade. Que é como a gente chama. Então é. Tô satisfeito. Bom. Espero que vocês também estejam. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos. E. Tchau.